E chegou finalmente aquela época do ano que praticamente todo fã de filme de terror usa como desculpa, pretexto pra maratonar um monte de filme de terror, seja antigo, seja recente, que é o Halloween. Eu mesmo faço isso todo ano, outubro, né? Como se eu já não fizesse, não pegasse todo mês aí pra ver um monte de filme de terror. Mas em outubro eu costumo resgatar alguns filmes que já tinham uns anos ali que eu não assistia é a época perfeita. Hoje eu tenho oito filmes especiais e perfeitos pra você ver durante o Halloween. Então se prepara pra anotar aí que tem muita coisa boa. Come with me and be immortal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, pra esse vídeo especial, pra essa lista aí temperada com um monte de clássico, um monte de filme legal do gênero do terror e que estão todos, todos esses aqui na Dark Flix, que tem um baita catálogo pra quem é fã do gênero. Eu já falei aí de outros filmes que estão lá no catálogo da Dark Flix também, que foi parceira do Refúgio Cult durante esse mês de Halloween. Então estamos falando de filme do mundo todo, filme mais antigo, filme mais recentes e de vários subgêneros aí do terror que estão lá na Dark Flix. E eu quero agradecer a Dark Flix aqui por duas coisas. Primeiro, por apoiar o canal, fazer essa parceria aí no mês de outubro. E segundo, cara, a gente que é fã de filme de terror, tem muita coisa que a gente não encontra fácil por aí. Mas tem lá na Dark Flix pra você ver quando e aonde você quiser, cara. Então, ó, se você não conhece, eu tava pensando pro seu Halloween a pedida certa. Ó, o primeiro link aqui da descrição, corre lá que você vai ter acesso ao catálogo da Dark Flix. Eu tenho certeza, se você gosta mesmo de terror, você não vai se arrepender. O primeiro da nossa lista, que tá lá bonitinho na Dark Flix pra você assistir, é O Mistério de Candyman, o original de 1992, adaptando aí a obra do Clive Barker. Um filme que eu acho muito legal, gostei muito desse de 2021 também. Eles fizeram aí uma espécie de adaptação pros tempos modernos. Mas esse primeiro aqui, acho que ele é um filme até subestimado. Porque muita gente ou não viu, não deu uma chance e tal. E ele tem um clima, ele tem uma atmosfera. E o personagem do Candyman que assusta, mas assusta assim com gosto. Na história do original, a gente segue a Helen, que é uma pesquisadora que quer fazer uma tese ali em torno do tal do Candyman. O Candyman é uma lenda que o povo chama ele ali cinco vezes, na frente do espelho e um cara com um gancho ali, um negócio de abelha e tal, aparece e mata sem dó nem piedade. O filme, claro, vai mostrando ali uma série desses assassinatos, né? O Tony Todd como Candyman é completamente assustador, né? O cara ali com poucas falas, uma presença sutil, mas sempre muito marcante, sempre muito imponente, envolve o público. E a história, ela tem camadas ali, né? Tem um teor social, tem uma parada psicológica muito interessante. Enfim, se você ainda não viu, tá na hora de assistir ou de rever esse filme muito legal. Número 2 é um clássico que eu gosto muito e que eu sei que muita gente não conhecia. Por favor, assista esse filme. O Comboio do Medo, um filme do William Friedkin. O William Friedkin é muito conhecido pelo exorcista. Só fala de exorcista, exorcista, mas ele tem outros filmes muito bons. E você pode ter certeza que o Comboio do Medo é ali top 3, top 4 do cara facilmente. E aí muita gente pode falar, Lucas, mas Comboio do Medo não é terror e não sei o que é aquela coisa. Aí vem aquela perguntinha básica. O que é terror? Será que é só monstro? Será que é só assassino? Não, depende muito da situação, do negócio de sobrevivência. Esse filme aqui, ele tem vários elementos ali pitados de terror. E é aquele tipo de filme que é um pacote completo. Porque além disso, ele tem suspense, ele tem ação, ele tem drama, ele tem aventura. Então, meu amigo, é um pacote completo. Na história, quatro caras, eles estão numa cidadezinha ali na América do Sul, uma currutela tão triste, não podem voltar para os seus países. A situação está totalmente desregularizada. E eles recebem uma oportunidade de ouro. Uma empresa petrolífica oferece para eles ali uma grana boa ali, 10 mil dólares, se eu não me engano, para eles transportarem, olha só essa ideia, um monte de explosivos por 500 quilômetros, em um lugar completamente inóspito, completamente perigoso. E os caras, eles vão ter que sobreviver, passar por situações aí que você não vai nem imaginar. O negócio fica tenso, fica pesado. Então, é literalmente um filme sobre sobrevivência. Roy Scheider é o protagonista do filme, o cara manda muito bem. É sério, eu acho que é um filme que você vai ficar preso aí do início até o fim. Vai lá na Darkflix e confere. Número 3, Seres Rastejantes, de 2006, do diretor James Gunn, mesmo diretor de O Esquadrão Suicido mais recente, Guardiões da Galáxia, porque James Gunn é isso, né? Começou lá com esses filmes mais trechão, aquela coisa do terror. E esse filme aqui, Seres Rastejantes, é James Gunn total, por quê? Porque ele é terror, ele é violento, ele tem o body horror, que inclusive, em certas ocasiões, ele é muito, mas muito nojento. Mas ele tem aquele humor do cara, ele tem aquela comédia, tem aquele ar despretencioso, sabe? Mas é um filme ameaçador. Tem uma cidadezinha que é atingida por um meteoro, né? Só cai, na maioria das vezes, em cidade pequena, tudo bem. Nisso, os animais começam a morrer, as coisas vão ficando estranhas, a polícia, né, investigando e tal. E, meu amigo, parasitas alienígenas, né, umas minhoquinhas ali, umas lesmas, começam a atacar as pessoas e tomar conta delas, né? Boa coisa, não é. Esse filme a gente tem a Elizabeth Banks, a gente tem o Michael Hooker, que tá num papel sensacional, né? Quem assistiu o filme sabe o que acontece com esse camarada aqui, a relação dele com a mulher e como o negócio vai ganhando proporções ali, que eu não gosto nem de lembrar algumas cenas. Mas gosto muito do filme, né? Essa pegada mais trecha aí, o James Gunn conseguiu fazer um filme muito divertido. Número 4 temos ele, que tem tudo a ver com Halloween, que não pode faltar, que é um clássico absoluto, A Hora do Pesadelo, do nosso queridíssimo Wes Craven, com o Fred Kruger, né? O personagem icônico aí do Robert Englund. E eu vou te falar, sou muito, mas muito fã desse primeiro filme. Tem mais uns 2 Hora do Pesadelo, que eu gosto pra caramba também, mas esse aqui é sensacional, né? A premissa lá é dos adolescentes, que estão sonhando no pesadelo, eles encontram essa figura sinistra, macabra, cara com chapéuzinho ali, né? Meio estilo cadeirudo, com aquelas garras, que é Fred Kruger, um assassino, um cara perigosíssimo, no passado, que foi queimado vivo, e agora ele tá voltando pra se vingar dessa galera. E eu acho a premissa, eu acho esse conceito, concebido aí pelo Wes Craven, do Fred Kruger, sensacional, porque o cara, ele mata a galera no pesadelo. Dormiu, meu amigo, você talvez não acorde. E a sua morte, ela vai ser bem, mas bem desagradável, né? Então o filme tem várias cenas super criativas, tem umas cenas toscas também, mas que fazem total parte ali, né? Década de 80 e tal. Um filme pra ver e rever por muito tempo, o Fred Kruger ali, na sua madrugadinha, vai te fazer companhia ali, ó, como ninguém. Falando em clássico, esse aqui, meu amigo, número 5, é O Homem de Palha, de 1973. Dirigido pelo Robin Hardy, esse filme aqui, inclusive, é uma das maiores inspirações aí pra Midsommar, aquela coisa de ritual pagão. Inspirou vários outros filmes também, né? Tem o filme lá do Nicolas Cage, Not the Bees, não sei o que, do cara gritando. Pois é, o original eu gosto bastante, né? Ele tem um ritmo ali, mais contemplativo, mas é aquela coisa que vai crescendo na gente, aquela atmosfera. na trama, o Sargento Roy, ele viaja pra uma ilha escocesa, remota, pequena ali, com pessoas, né? Na delas ali, porque uma jovem desapareceu. Então, o cara tá lá fazendo a sua investigação, inclusive ali, nos primeiros minutos ali, na primeira metade do filme, digamos, é mais essa investigação dele. Ele conhece um líder de uma seita, de um grupo ali, o Lord Summer Risley, feito muito bem pelo Christopher Lee, né? O cara ali que você já vê pela cara dele, que não é muito confiável, né? Não é muito são, não só por sua ambientação, não só pelos seus personagens, pela direção, mas tudo que acontece, principalmente nos minutos finais desse filme, é muito marcante. São momentos que deixam a gente ali na pontinha da cadeira, principalmente quem não sabe do que que se trata, quem nunca viu nenhum spoiler do filme. Se você ainda não viu o original, tá aí lá na Dark Flix, pra você finalmente assistir, porque vale muito a pena. Número 6 de hoje, Malditas Aranhas, de 2002. Um filme aí que tem um tom, né? Mais engraçadinho também, de comédia, tem terror, tem ficção científica, eu acho esse filme muito divertido, você vê que eu tô trazendo, né? Uns filmes de terror mais sério, aquelas coisas assim, e de vez em quando, pra dar uma descontraída também, porque não, né? A gente merece. Halloween não é sinônimo só de tristeza, não, tá? Vamos ter alegria e sorriso também. Em Malditas Aranhas, a gente tem uma cidadezinha, no interior dos Estados Unidos, onde rola um acidente tóxico, né? Os tóxicos ali, vasos e tal, as aranhas, meu amigo, ficam do tamanho de um trator, do tamanho de uma caminhonete. E a galera da cidade, tá correndo perigo, o negócio vira um caos, o pessoal começa a ser atacado, a morrer, e aí tem um engenheiro lá, feito pelo David Arquette, que tá no filme, tem o delegado também, que precisa juntar um grupo ali, de um pessoal meio esquisito, né? Mais disposto a resolver aquela situação, pra tentar salvarem as próprias vidas também, né? Um filme que, né? Do começo dos anos 2000, então vai fazer 20 anos, nem parece, já passou muito tempo, mas é muito divertido. Pra você pegar, pra ver despretensiosamente, cara, é muito bom. O penúltimo de hoje é caprichado, caprichado que eu sei, porque tem gente que ama, e tem gente que odeia. A Centopeia Humana, o primeiro, first sequence ali, de 2009, é, gosto muito, já falei várias vezes aqui, o primeiro filme eu acho muito legal, acho agoniante, acho nojento, e tem ali, flerta com um negócio meio slasher também, né? Duas jovens estão ali, no seu carro e tal, o carro dá pau, o carro estraga, tá chovendo, a melhor das hipóteses possíveis, né? Tem uma floresta e tal, elas adentram ali um pouco da floresta, tem uma casa, sozinha, mas tem gente dentro dessa casa. Elas batem lá, e dão de cara com o Dr. Reiter, um cara que não faz a mínima questão, de ser simpático, né? de falar assim, de ajudar as meninas, e aí elas insistem, né? Não ajuda a gente, tá chovendo, o carro deu pau, não sei o que, ele fala, entra e tal, mas meu amigo, né? Não é segredo nenhum, que o cara é maluco, e ele quer nada mais e nada menos, do que fazer, a primeira centopeia humana, da história. Claro, muita gente já pensou nisso, só que não, né? Então, infelizmente, essas meninas, vão enfrentar circunstâncias aí, bem desagradáveis, tem momentos de aflição assim, caprichados, o melhor filme do Tom Six, né? Isso não quer dizer muita coisa, estamos comparando, o centopeia humana 2 e o 3, mas esse aqui, acho bem legal, acho que ele é mais controlado, né? Ele cumpre bem aí, a sua função de terror. E o último da nossa lista, também é um filme que eu gosto demais, e não podia faltar, um bom terror francês, eu tô falando de vingança, de 2017, né? Faz parte aí do movimento New French Extremity, porque é um filme, realmente impactante, é um filme que não limita ali, muito sua violência não, muito pelo contrário. É, três caras, ricaços, vão ali pro meio do deserto, numa casa bonitona, negócio chique, né? Bem arrumada ali, os caras vão pra caçar, não sei o que. Um deles, leva a amante, né? Aí os outros dois ficam assim, e tal, rola uma tensão, a menina fica na dela, né? Os caras ali engraçando, e tal. Acontece uma certa coisa, que a situação dessa menina, não vai ser legal. E aí, o título do filme, Vingança. O que que vai acontecer? Ela vai se vingar de alguém, né? Ou como que ela vai fazer isso? Não vou falar nada muito além disso não, tá? Mas se você, por exemplo, gosta de Rambo, esse filme aqui pode te agradar. Mas não é só Rambo não, porque realmente, todo o contexto, a situação, o que que a personagem passa, e depois, o que que vai rolando, né? É uma parada aterrorizante mesmo. O filme é muito bem dirigido, pela Coralie Farguet, tá? Ela faz um trabalho ali muito legal, acho que o visual, a estética, as cores do filme, são muito bem trabalhadas, e o final é aquela cerejinha do bolo, que o negócio é vermelhidão, pra todo lado, filmaço. Bem, então é isso meus amigos, oito filmes de terror, pra você maratonar, pra você ver aí no Halloween, lá na Dark Flix, tá tudo lá, dá pra você ver aqui todos, ou pelo menos metade da lista, que eu tenho certeza, que você não vai se arrepender. Primeiro link na descrição, já vai ter acesso lá, a Dark Flix, e conhecer o serviço deles. E se você ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho, pra receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários, né? Quais são os seus preferidos, quais outros aí, que vocês costumam assistir, também nessa época boa de Halloween. Se você deixou de assistir, aos últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, deixar o seu like, que ajuda muito, caso o YouTube não tenha mandado pra vocês, um grande abraço, e até mais.